Vem comigo! Se for o sol, o astro rei que rege o seu destino Vou buscar a energia, basta o seu carinho Descobrir os elementos... De simples, de simples e simples Sube aqui com a conversa Descobrir os elementos... Foi tão bom, foi tão bom Ficou bem, né? Descobrir os elementos... Se for o sol... A time to think Because I'm going to be It's going to be alright Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau!